e aí a primeira colheita de maconha já que a tesoura corta esse galho aí vamos ver a gente cortou aí maconha maconha para nós fumarmos chegaram couve-flor ó do que é isso mano que maravilha é essa de felicidade tá meu que tem maconha para nós fumaça a força agora no mar ela não é grande é nóis caras e isso a lança muita erva para nós fumar se muita earth Então, rapaziada